A todos vocês que estão conosco ligados na TV Cultura e neste comentário sobre comportamento, uma boa tarde. Pois dizem que a vida é uma sequência de repetições. Coisas boas e também as mais difíceis vêm, nos são dadas. E ao longo do tempo elas retornam com um colorido diferente, uma intensidade diferente, mas são muitas vezes em sua essência bastante parecidas. Como as ondas do mar, que vêm e vão em um constante movimento, que se não é igual, tem semelhança. O interessante é que a nossa resposta a essas coisas parecidas, esta resposta sim, pode mudar. E por isso nós dizemos, vivendo e aprendendo. Aprendemos com a vida e este é um compromisso que somos convocados a assumir. Aprendemos na alegria e também na tristeza. E é este aprendizado que pode dar muito mais qualidade à nossa vida. Este aprendizado pode nos conceder um maior domínio e controle para enfrentar as dificuldades e também para identificar e saborear os bons momentos que essa mesma vida nos reserva. Pois eu falo em ir e vir, naquilo que passa e retorna, também porque esta é uma experiência que eu vivo agora aqui com vocês. Há alguns anos, e vamos deixar os números exatos lá para o lado, quando se iniciava na TV Cultura do Vale, o Jornal do Meio Dia, com a presença dos comentaristas, eu tive a alegria de iniciar este trabalho que se estendeu por quatro anos. Aquele tempo veio e aquele tempo chegou ao fim. Depois de mim veio a colega Rosângela, que também ao longo de um bom tempo esteve aqui semanalmente com vocês. Pois agora ela e eu vamos estar com outros colegas integrando um novo grupo. Para mim, um prazer retornar, como uma onda no mar. Retornar aqui neste espaço e voltar a comentar o cotidiano, os fatos do nosso dia a dia, a luz da psicanálise. Quando eles são pensados a luz da psicanálise, eles nos auxiliam a compreender melhor a vida e a procurar aprender para viver. Por isso, cuidado com a corrida do dezembro. Cuidado com as sensações de pressa e pressão que este tempo traz consigo. Tendo como consequência o cansaço e a frustração de nunca estar com tudo pronto. Atenção e cuidado com os altos níveis de cobrança e de exigência. Atenção e cuidado com as necessidades desnecessárias que servem para mascarar o que realmente é importante. Quem se atém naquele azulejo mal sentado perde a beleza da construção. Quem fica de olho naquela arruga que insiste em se informar, perde a doçura do sorriso. E por aí eu posso seguir longe. Pense. Antes de mais nada, sinta o que é essencial. E oriente o seu tempo, oriente o seu pensamento, o seu coração nesta direção. A todos vocês desejo um dezembro cheio de vida, com o que cada um puder organizar de melhor para si. E até 2014. E aí E aí Obrigado.